E aí meninas, estamos de volta a mais uma aula daquelas top, Movimento Sustentável. E a gente trabalhou nas aulas anteriores um pouco de estatística, né? Isso, então nós fizemos já um apanhado do que é estatística, do que ela se compromete em fazer e demos alguns direcionamentos do que podia ser feito. E aí nós sugerimos a vocês que fizessem pesquisas aí, primeiro momento, num grupo pequeno, na sala de aula de vocês, não foi? Isso, aí falando de população e amostra, né? Isso, e aí dando aquelas definições. Para que você entenda direitinho, quando que eu estou em um grupo pequeno, quando o grupo é maior, o que fazer? Aí foi quando nós destacamos que é trabalhado com a ideia percentual. Nós tiramos um pedaço do grupo e a partir daquele pedaço nós vamos analisar. Nós pedimos que vocês pesquisassem com os colegas, com os vizinhos, com os próximos, sobre dengue, pedimos que vocês pesquisassem sobre o que é sustentabilidade. Esse movimento todo, né? Isso. Porque se fala tanto hoje, né? Mas o que é isso? Isso, verdade. Será que eu sei o que é sustentabilidade? Ou será que eu ainda estou ligando com ideias que não são muito bem direcionadas? Até lembro que durante o planejamento das aulas para vocês, das trilhas, nós conversávamos e aí o professor falava bem assim, Ah, mas isso não é sustentabilidade. Não é? Não, não é. Aí eu falava, mas o que é então? Não, professor, então vamos ter que... Aí ele foi explicar o que era e o que não era, porque até nós, professores, temos uma ideia meio assim, será que é, será que não é? Então, nós pedimos que vocês fossem pesquisar. É, dentro dessa ideia de pesquisa, uma delas foi isso, né? A gente teve bem a definição do que é essa sustentabilidade, que hoje em dia se fala tanto no mundo atual. E aí a gente teve aulas que primeiro deram os conceitos, né? Os conceituais, isso. A gente falou de frequência absoluta, de frequência relativa. E mais na frente, a gente viu a parte gráfica, os tipos de gráfico. Por quê? Para vocês construírem esses gráficos, vocês precisam ter noção dos tipos para ver qual melhor pode ser aplicado, né? E essa construção gráfica é justamente o feedback. E aí já é a segunda parte do mão na massa. É quando eu tenho o resultado aqui do que eu pesquisei e preciso representar esse resultado. Aí eu tenho que representar de maneira gráfica. E aí nós mostramos os tipos de gráficos, até trouxemos aqui algumas reportagens e fizemos a análise desses gráficos. Beleza. Então, nós temos agora dois pontos importantes. Nós temos o primeiro momento em que você, aluno, construiu sozinho dados estatísticos, você fez pesquisa, você organizou em tabelas. O segundo momento, você pegou tudo isso e jogou no gráfico. Só que, será que eles perceberam que construir gráfico não é tão fácil? Quando nós temos que usar papel, mão, aí uma régua. Às vezes tem que usar um instrumento para fazer, por exemplo, gráfico de setores, ou usam a circunferência, ou usam um compasso. Verdade. Não é tão simples. E aí fica aquele detalhe. Professor, mas está num jornal, numa revista, quando eles vão apresentar essas informações, eles não constroem manualmente. Será que tem outro mecanismo, outro recurso? Tem. Então, a gente vai ver isso na aula de hoje. Olha aí. Então, a gente parte do princípio que a estatística vem para uma tomada de decisão. Perfeito. Importantíssimo. Então, primeiro, coleta de dados. Vamos às ruas, vamos às salas de aula da escola, mas a gente faz a coletagem dos dados. Isso. Aí, a gente vai organizar esses dados. Aí organiza, organiza. Organizar como? Numa tabela. É a melhor maneira de a gente deixar isso tudo organizado. E, na sequência, a gente tem o reflexo de tudo isso, que é colocar essas informações no gráfico. A partir do momento que você visualiza o gráfico, o gráfico é para facilitar o entendimento. A gente viu ali gráfico de linhas, gráfico de barras. Quando a gente olha, a gente de cara já consegue ver o mês que vendeu mais. O mês que vendeu menos. É isso. Quem teve mais dengue, quem teve menos dengue. Isso. A quantidade, a idade que mais tem acesso à internet, por exemplo, à faixa etária. Então, de cara, o gráfico é uma representação muito simples que facilita o nosso entendimento, a nossa compensação. Então, quer dizer que se eu sei ver o gráfico, às vezes eu nem preciso ler a informação, ler a notícia. Eu leio o título. Casos de dengue. Olhei para o gráfico, eu já tenho um feedback do que está acontecendo. Isso mesmo, né? Beleza. Vamos lá, então, a nossa aula de número 5 barra 6 de movimento sustentável. E a gente começa assim, lembrando dos três pilares que sustentam a sustentabilidade, né? O pilar econômico. Olha aí, ficou até bonito, né? Sustentam a sustentabilidade. Ou seja, o pilar econômico. O pilar social. Isso. E o pilar ambiental. Ou seja, a sustentabilidade, ela não está sozinha, né? Às vezes as pessoas pensam que falar de sustentabilidade é só falar da parte ambiental, né? E não é isso, né? A gente tem três pilares que dão base, né? Vamos pensar que sustentam mesmo, embasam o nosso conteúdo em si, né? O nosso movimento, que é social, ambiental e econômico. Então, igual esses três. A verdade, todos eles estão ligados, né? Porque não tem como eu pensar no social sem cuidar do ambiental. Sim. E não tem como eu pensar no social, no ambiental sem ter um reflexo direto no econômico. É verdade. Então, tudo isso está junto. Está tudo ligado. E assim, é complicadíssimo. Por quê? Porque nós estamos caminhando, nós caminhamos numa sociedade capitalista. Não tem para onde fugir. Nós somos, por natureza, capitalistas. Nós temos que comprar. E dentro disso tem uma sociedade consumista, né? Então, lá no primeiro ano tem as eletivas. E as eletivas que falam de educação financeira. Perfeito. Aí, educação financeira versus diferente de matemática financeira, tá? A matemática financeira contribui para a educação financeira. Mas educar financeiramente é ter um consumo sustentável, né? Ter a economia. Então, tudo isso envolve você se educar para um novo rumo ainda do mundo. Espera aí, então. Calma aí. Eu fiquei igual. Então, quer dizer que ser capitalista é diferente de ser consumista? Também. Porque nós vamos, por natureza, capitalistas. Nós vivemos num mundo em que precisamos trabalhar, ter dinheiro, poder comprar e comprar o que nós precisamos usar. Isso é capitalismo, tá? E tantos conceitos, né? É esse detalhe de você comprar, comprar. Agora, consumista é quando eu sou além do capitalista. Isso. Porque eu estou indo além do que eu preciso. Eu preciso de um par de sapato. Eu tenho 10. Aí vem a seguinte pergunta, né? Antes de comprar, eu preciso mesmo disso? Eu preciso mesmo? Mas assim, beleza. Eu preciso. E aquele outro que eu tenho? Eu fiz algo, né? Será que eu consigo deixar ele para alguém usar? Ou eu vou colocar no armário lá para ficar no armário, acumulando, arquivando junto com mais 20 que já está lá guardado há muito tempo? Então, isso tudo é... Tudo isso é ciclo sustentável. É a se pensar. Vamos lá, então. Dando continuidade à nossa aula, depois dos três pilares que sustentam a nossa sustentabilidade, a gente vai relembrar alguns tópicos, né? Por exemplo... Nós vimos na aula anterior os diagramas estatísticos, ou seja, como que nós representamos as informações estatísticas, que nós chamamos na matemática de gráficos, tá? São os nossos gráficos da estatística. Beleza. E aí é importante ressaltar. Por que gráficos estatísticos? Porque nós temos lá vários gráficos que são representações de funções. Função afim, função quadrática, função modular, função exponencial. São gráficos. Mas não são gráficos estatísticos. São gráficos de funções. Verdade. E quando a gente fala de diagramas estatísticos, então, na matemática, né? Que faz essa contribuição aí com qualquer área de conhecimento, a estatística tem... Inclusive, a estatística tem um nível superior próprio, né? Isso. Tem uma faculdade de estatística, tá bom? E agora, nesse momento, a gente vai relembrar os tipos de gráficos com vocês aqui rapidinho, porque é muito importante, tá? Então, gráfico de linha, olha que legal, né? Linha ou segmento, também chamado de gráfico de segmento. Então, quando você vê esse nomezinho aqui, também tá ligado ao mesmo tipo de gráfico. E é interessante falar do segmento, por quê? Percebem que a linha vai andando, né? Seguindo ali. Ou seja, entre o mês de janeiro e fevereiro, nós temos os 30 dias ali, ó. Dá pra destacar esse gráfico aqui, aumentar. Nós temos os 30 dias informados ali dentro, beleza? Isso. Entre fevereiro e março, teve um decrescimento. Isso, caiu. Vamos dizer que isso aqui seja as vendas de uma determinada empresa. Perfeito. Aqui não tá dizendo o título, né? Lembra lá dos elementos de um gráfico? Sim, sim. Nesse caso aqui não tá mostrando o título, que a gente trouxe só pra recordar, né? Isso, sim. Mas temos pontos específicos, que são os mesmos... Ah, então quer dizer que nessa empresa aqui, de março até junho, teve um crescimento, olha lá, cresceu bastante. Sim, sim, verdade, né? Então temos os pontos específicos e de cara a gente viu se tá crescendo, desenvolvendo ou se teve uma queda nas vendas. E aí podemos tomar decisões, tipo, se for vendas, o mês que vendeu mais foi o mês de junho. Sim. E o mês que vendeu menos foi o mês de julho. O que podemos fazer, então, para melhorar no próximo ano o mês de julho? Né? Então aí dentro disso que existe as tomadas de decisão. Perfeito. Porque aí o que que acontece? A gente verifica, a empresa faz essa pesquisa, essa coleta de dados e tem resultados. Esses resultados, né? Qual mês vendeu mais? Beleza. Qual vendeu menos? Será que tá associado a férias? Julho? Ah, julho e férias. Teve uma queda nas vendas? Eu tô falando compra. É, será que o pessoal se dedica mais a dar aquela viajadinha que eu passei? Ah, então tem uma ideia. Tem uma ideia. Vamos montar uma promoção no mês de julho. Olha aí. Promoção, julho, você compra agora, só começa a pagar em agosto. Boa, boa. Aí você comprou em julho, aí aumenta aqui as vendas. Isso mesmo. Porque vai entrar, beleza, pronto. Então assim como a parte governamental, né, que a gente já falou, né, que os governos tomam as decisões mediante alguma pesquisa e coleta de dados, tá? Então esse aqui, gráfico de linha ou segmento, existe uma situação sequencial, mostra o crescimento, decrescimento e pontos estratégicos específicos que nesse caso aqui foram os meses do ano, tá certo? Beleza. Vamos lá na telinha, mais um tipo que eu vou recordar. Agora gráfico de barras, também chamado de gráfico de barras ou colunas, né, mas mais conhecido nesse caso na horizontal é chamado mais de barras. Colunas fica mais quando o gráfico é na vertical, mas também pode ser dito também gráfico de barras ou colunas, certo? E aqui nós temos a taxa de mortalidade, né? É, esse já veio com título, né? Título, veio fonte, olha lá, dentro dos elementos de um gráfico, esse aqui já tá mais completinho do que o anterior. Isso, verdade. O anterior ele tá mais basicão aí, só pra gente relembrar, mas esse aqui já veio mais completo. Então, mortes causadas por uso de drogas, olha aí, né? Então, isso aí também é uma tomada de decisão muito séria, muito, né, determinada pelos governos de fazer alguma ação, alguma campanha nesse sentido, né? Então, aqui, na horizontal aqui mostra a taxa de mortalidade em milhão de pessoas. Então, quer dizer que na Islândia nós tivemos 220,7 mortos a cada milhão de pessoas? Isso, isso mesmo, a cada milhão de pessoas. Então, na horizontal a gente tem a taxa, né, e na vertical a gente tem os países, né, os lugares. Então, olha aí, que bacana. De cara, o gráfico nos mostra com tanta clareza as informações que de cara a gente já consegue ver o país que teve mais mortes a cada milhão de pessoas e o país que teve menos, né? Na verdade, aqui eles estão mostrando em ordem crescente. Em ordem crescente, isso. Ficou mais fácil de visualizar. E as informações, tudo é direitinho, tudo está no gráfico, tudo vai no gráfico. Então, o gráfico, ele é um texto, só que representado em uma simbólica. Não tem aquela frase assim, tem que desenhar para você entender? Aqui, ó. Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? O gráfico é esse desenho, essa representação. Vamos imaginar que os países se uniram para fazer uma campanha contra o uso de drogas. Aqui é interessante ressaltar, tá? Aqui ele não destacou o que vem a ser drogas, tá? Aqui não, ah, aqui é maconha, não, não está falando nada disso. Qualquer coisa, substância, né, que causa danos é considerada uma droga. Então, tá lá, uso de drogas. Trouxe lá os resultados. Qual a tomada de decisão? Vamos fazer uma campanha, vamos organizar, vamos conversar. São vários países diferentes, vários. Quer dizer, se for comparar, alguns falam assim, ó, tem matado mais do que a guerra do, não sei de onde, a guerra não sei de quando. Verdade. Então, eles fazem esses comparativos, né? Mais um tipo? Bora. Agora gráfico de barra também, né? Só que agora, barras verticais, né? Então, aqui também não trouxe um título, mas trouxe os anos, né? E as porcentagens. Na nossa linha horizontal, vamos dizer como se fosse o eixo X, nós temos os anos, né? No eixo Y, a gente tem o percentual. Então, não sabemos do que se trata, mas de cara a gente já vê que o ano de 2016 foi o que teve um percentual mais alto, né? Em média, aí, de 97%. Isso. O ano de 2014, com 62%, foi o ano com menor índice percentual de alguma coisa acontecer. E nós temos um outro que é muito parecido com o de barra, só que ele é sequenciado. Mostramos na aula anterior também, né? O famoso histograma. Histograma. Quando isso acontece, a gente está falando de um histograma, tá? E aqui nós temos os dois... Por conta do intervalo, né? Isso, o intervalo. Aqui já dá de cara de intervalo. Aqui vai de 90 até 95, né? Isso, 96. Ah, sim, aqui sim, até 95, né? Depois de 96, a... 2000. A 99, vamos dizer, né? Depois de 2000, aí ele vai por intervalos. Isso, vai por intervalos. E aqui, não, aqui já são anos específicos. Acabou. 2013, 2014, 2015, acabou. Perfeito. Aqui está falando de domicílios ocupados em Estrela, no Rio Grande do Sul. Ou seja, né? Casas vendidas, alugadas, enfim, né? Domicílios ocupados. E a gente tem... Aumentado, não, como estávamos gostando de ir para lá. É, espelho. Tem alguma coisa boa acontecendo por lá. Tem, tem alguma coisa chamando a atenção aí que a galera está ocupando... Será que é o frio? O município de Estrela, no Rio Grande do Sul. Será que é o frio? Legal. E aqui de cara também, né? A gente vê que está tendo um crescimento, né? Ele já mostra isso de forma ascendente, né? Então, a gente consegue perceber esse crescimento. Com certeza, o gráfico a gente visualiza com bem mais facilidade, né? A tabela também, né? A tabela é a organização dos dados, só que ela é... É mais especificada. É, não tem a imagem em cima, não tem o desenho, tá? Agora, vamos lá. Tuque é do sul. Aqui, Estrela, é uma cidade mais... Ó, vou ser sincera que você não conhece Estrela, mas as cidades no Rio Grande do Sul, elas costumam, na sua grande maioria, serem menores e bem organizadas. Por quê? Porque uma cidade menor é mais fácil, né? De manter... De organizar. Então, acredito que seja nessa pegada aí. Tem a tendência. Mas tem cidades muito grandes também, tá? Mas muitos municípios são pequenininhos e bem sucintos, assim, bem organizados, tá? Mas o gráfico? Mais um gráfico de setores. E agora, aqui não disse nada, mas pelas... Independente do que se trata o gráfico, a gente já vê que a parte é amarela. Tá ganhando. Além de ter um espaçamento maior angular, né? Que a gente vê que tem um ângulo maior, ele também fez essa questão de volume. Destaque volumétrico. Destaque volumétrico. Ou seja, a parte é amarela, a gente já vê que tem um destaque bem melhor. Perfeito. Então, todos esses gráficos, nós falamos deles pra vocês na aula anterior. Então, sugerimos a vocês, né? A sugestão foi que vocês pegassem as informações das primeiras aulas, as informações sobre sustentabilidade, sobre alguns casos de doença. Por exemplo, fomos específicos na dengue, mas ficou aberto que se na sua região está acontecendo uma outra enfermidade, alguma outra coisa, pode ser também, né? Não pode ser você ficar preso. Aqui, o interessante das trilhas e das eletivas é que você, aluno, não fique engessado. É, isso mesmo. Ah, tem que fazer. É pra fazer isso. Aí o professor presencial manda pra gente. Professor, é pra fazer o quê mesmo? Olha, é aberto. Nós temos que fazer uma pesquisa. É, é mais flexível, né? Nossa parte aqui, nossa contribuição com vocês é a de pesquisar. Nós precisamos ter alunos que saibam, além de estudar, saibam pesquisar. Serem pesquisadores. E aí, na sequência, com as outras aulas de movimento sustentável, com os outros professores de outras áreas de conhecimento, a gente aqui, os professores de matemática, estão dando um pontapé inicial. A gente tá dando só o início de tudo. Mas, no decorrer das aulas, vem professores de química, de biologia e vão trazer outros assuntos, outras temáticas, que vocês podem também colocar aí em forma de pesquisa. Com certeza, com certeza. Então, isso aí vai facilitar bastante o decorrer da trilha aí pra vocês. E essa primeira parte, a parte de estatística, ela é importante por quê? Porque ela vai ser subsídio pra essas partes da pesquisa. Ah, o professor de química vai passar uma pesquisa sobre tratamento de água. Vocês vão ter que pesquisar. E pesquisar consiste em recolher dados. É lá verificar a frequência absoluta, a frequência relativa. É depois colocar esses dados numa tabela. É depois jogar num gráfico. É. Só que... A pergunta que não quer calar. Será que eu preciso fazer tudo isso que foi mostrado nas aulas anteriores manualmente? Não, é agora que entra a melhor parte. A galera, vamos dizer assim, essa geração, né? Essa nova geração, tem muitos que nem pegam direito no lápis, na caneta, porque são muito tecnológicos, né? Então, dentro da pergunta aí, é pra fazer tudo isso à mão? Não. Sabe por que não? Porque você conhece um programinha que chama Excel. Olha aí que legal, né? E aqui, olha só. Até aqui, nós falávamos com propriedade, estatística, gráfico, pesquisa. É o nosso piso. É, o nosso chão. O nosso chão é esse. Beleza. Agora, vamos falar de Excel. Queridos, nós temos consciência que aí, na sala de aula, nós temos alunos que dominam de maneira genial essa área de matemática. Então, olha, professor presencial, se você já identificou no terceiro ano que tem aquele aluno aí prodígio que tem um domínio extraordinário na tecnologia, no computador, nos programas do computador, perfeito. Sabe por quê? Porque agora nós vamos orientar de maneira simples como construir um gráfico de setores, um gráfico de linhas, um gráfico de barra, um gráfico de coluna no Excel. Então, acalm-se os corações, que fazer tudo aquilo à mão também é possível, também pode ser feito, né? Nas aulas anteriores a gente não tinha falado de programa, mas agora a gente mostra pra vocês um caminho bem bacana, que é quando vocês, a gente falou no início da aula, né? Vendo uma revista lá, aquele gráfico pronto, em algum lugar ele foi feito, né? Todo bonitinho, todo colorido, todo retinho. Ah, né? Onde foi feito esse gráfico? Então, a gente vai dar um caminho, um, dois caminhos, tá? Tem outros programas que fazem gráfico, mas a gente pegou pela simplicidade. Um programinha simples, todo computador tem e a gente consegue desenrolar junto com vocês. O celular tem também. O celular tem, aí tudo tem. Então, quer dizer, dá pra baixar outros programas? Tem outras tecnologias? Tem. Eu lembro que, né, na faculdade o professor fez a gente construir gráficos usando lá o Mate Graphics. Aí o outro queria que a gente usasse o GeoGebra. Então, cada professor tem uma tendência. Nós escolhemos e optamos trabalhar naquele que é o mais prático, até porque assim, ó, queridos, vai ser uma orientação básica, tá? Sim, sim. É aquele básico. Se quiser, vocês podem ir além, né? Podem não, devem ir além. E além, tem outros recursos. Inclusive, a gente vai dar aqui um primeiro passo a passo. Pra cá? Pra cá. Pra cá. Um primeiro passo a passo. Ou seja, cinco passos aí pra vocês desenrolarem de uma maneira bem tranquila a aplicação disso no programa. Agora, vai desenrolar em outro programa? Vai aprofundar o Excel? Top! Beleza! A gente espera isso de vocês. Vocês devem ir além do que a gente mostra aqui em sala de aula, certo? Perfeito! Vamos no passo a passo? Bora! Bora! Então, vamos lá! Na telinha agora a gente vai ver o primeiro passo. Então, olha só. O primeiro passo pra nós construirmos um gráfico no Excel é nós tomarmos posse da pasta de trabalho chamada Excel. Então, começamos assim. Abra o Excel e escolha a opção pasta de trabalho em branco, porque é aí que a gente começa tudo, né? Então, no primeiro passo a gente vai desenrolar esse detalhe fundamental para o início do trabalho, tá? Aqui, escolhemos. Escolhemos. Início, pasta de trabalho em branco. Aqui dentro, olha só. Vamos aqui conversar com eles aqui, olhando pra esse material importantíssimo. Por quê? Aqui dentro, pra quem tem domínio, pra quem sabe usar de maneira extraordinária, a gente consegue manipular fórmulas matemáticas. Sim, chamatório. Eu quero colocar uma fórmula pra calcular o valor da função. Eu coloco aqui, tem a abazinha função, escrevo aqui a função com alguns comandos que eles me dão, não é, igual, ponto. Tem lá os comandos que o Excel me fornece mesmo. É, no simples gasto mensal de uma casa, né? Isso, isso. Às vezes os pais de vocês querem fazer de maneira organizada e aí coloca ali energia elétrica, né? Aluguel, seja o que for, né? Combustível do mês, mercado. Vai colocando ali os valores que foram gastos. No final já sai. E no final, aí você vai simular a fórmula do somatório e no final já vai dar o quantitativo de gasto mensal aí da residência. Então, assim, o Excel, ele ajuda muito, né? Ele tem um programa bem antigo até e bem simples de se estruturar, de mexer e ele traz muita coisa, muita coisa. Simples, simples e muito importante, porque tem empresas que valorizam demais quando o funcionário sabe usar o Excel. Isso mesmo. Já tem facilidade com o Excel, né? Vamos convir que é um programa, é aprendível, todo mundo consegue aprender e antes, na nossa época de jovens, quando nós aprendemos a usar o Excel, nós tínhamos que pagar aqueles cursos, né? Você tem que ir para o curso, a gente tem que ficar lá. Hoje em dia, você quer aprender o Excel, você vai no Google ali, rapidinho, coloca lá, né? Usar o Excel, rapidinho ensinar alguns passos a passo. Ou melhor, você senta em casa, liga no computador e fica mexendo. Quer coisa melhor para aprender do que você está mexendo no programa? Mexendo, mexendo, mexendo. Você aprende. Então, o primeiro passo é esse, abre a pasta em branco. Beleza. Abriu. Segundo passo, vamos lá, Natalinho? Segundo passo é o seguinte, agora vamos criar uma tabela. É o começo de tudo, porque lembra que é coleta de dados, organizar os dados na tabela, então agora é o momento de criação dessa tabela no Excel. Digitando os dados, lógico, isso sim é manual, você vai precisar digitar os dados, inserir cores, bordas e formatar as fontes e aí pronto. Beleza? E tudo isso vai aparecendo na interface do nosso Excel. Tudo isso. Como se fosse o Word, né? A nossa barra de informações aí, né? Barra de ícones é o que vai te dando já esse caminho, tá? Perfeito. Digitar os dados é com vocês, tá? Inserir cores, bordas, formatar fonte. Ah, eu quero fonte Arial, eu quero fonte isso, aquilo. Com certeza, isso é manual. O computador, ele tá ali, é uma máquina, né? Ele faz muita coisa, mas ele precisa da gente. Tem que ter o comando. E sabe o que eu acho mais legal? É que tu vai passando o mouse assim, o cursorzinho em cima assim, ó. Aí a setinha baixa ali em cima, aparece assim, ó. É fazer isso. Aqui faz isso. Aqui faz isso. Então, quer dizer... A gente tá mostrando aqui já um gifzinho, né? Olha lá, tá digitando os produtos. O produto 1, a quantidade, o valor unitário. O produto 2, quantidade, o valor unitário. Aí ele vai digitando, ele por si só já vai dando... Quando a gente bota produto, ele já quer escrever a palavra toda. Já é, produto todo. Então, assim, o computador realmente... Aí ele já vem um, dois, três, quatro, cinco. Você já viu que eu já fiz aqui um, aqui o dois? Aqui embaixo, aí, produto 3. Ele já dá, assim, a opção. Se você só der, perfeito. Vamos para o terceiro passo? Vamos lá. Terceiro passo, agora é hora de inserir dados, né? Então, como falamos no passo anterior... Aí ampliamos aqui agora o painel, né? Olha só aqui no painel nós temos, olha lá, ó... Aqui. Cadê? Cadê aqui a fonte? O número que eu preciso. Aqui eu tenho algumas formatações condicionais, alguns estilos, tá? Aqui eu tenho a opção de inserir ou excluir alguma coisa. Aqui eu posso classificar. Quero colocar, por exemplo, em ordem crescente. Vai colocar os números em ordem crescente. Quero colocar em ordem alfabética. Aqui vai colocar em ordem alfabética. Aqui eu tenho a opção de escolher o formato do meu número. Eu quero que o meu número apareça em porcentagem. Não, o meu número é monetário. Não, o meu número é numeral mesmo, normal. É decimal com quantas casas decimais. Com quantas casas decimais eu quero. Tudo isso tá lá em cima, nossa primeira parte dos dados. Beleza. Na segunda parte dos dados... Vamos para o quarto passo? Bora. Bora lá. Depois de inserção dos dados, né? Ainda continuamos com esse movimento. E aí, aqui, onde a gente, na linha 4, a gente tem o total. Foi utilizada a função somatória. Olha que legal. Então, você sabe o que é sustentabilidade? Ficou 6, mas é um sus, tá? Sustentabilidadezinha aqui. É sustentabilidadezinha. E aí, claro, olha aqui. Tá vendo esse íconezinho aqui? Esse aqui é um ícone que nos remete ao somatório. Ficou feio demais. Vamos lá, de novo. Esse é o ícone que nos remete ao somatório, né? Ou seja, é aquela soma que a gente falou agora sobre a coleta de dados de um... Os gastos dos meses numa casa. Aí, aqui, o que foi feito aqui? Nós selecionamos a coluna que nós queremos somar. Vamos somar aqui a pesquisa. Nós vimos lá na primeira aula que a pesquisa nos deu que 30 pessoas sabiam que era sustentabilidade e 20, não. Quando eu selecionei essas duas colunas, essas duas barrinhas aqui, e cliquei na tecla somar, ele já traz aqui na linha de baixo o valor total de 50. A mesma coisa aqui, ó. No total de pesquisa que eu fiz, de 30 de 50 é 60%. 20 de 50 é 40%. Selecionei 60 e 40, vi na tecla somatória e o resultado foi 100%. Então, esse passo aqui é como se fosse uma sequência do passo 2. Só que aqui, agora, direitinho, um após o outro. Beleza. E vamos para o gran finale. Então, vamos lá. Quinto passo. Agora é a hora de construir o gráfico, né? E aí, nós selecionamos o que foi inserido lá na tabela, tá? É importante, nesse cantinho aqui, ó, ele tem uma abinha que fica ele meio que piscando, tá? Fica meio no Excel, fica piscando essa abinha aqui. Então, você coloca o seu cursor aqui em cima e sai expandindo. Você vai expandindo, 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 até onde você quer escolher. Escolheu tudo, aí você vai, vai ficar piscando, vai ficar com uma luzinha assim, ó. Vai ficar diferentezinho aqui, com uma luzinha diferente, piscando. Daí, quer dizer que você já selecionou essa tabela. Selecionou, você vem aqui em inserir. Aí vai aparecer aqui, gráficos recomendados. Esses são os gráficos que nós temos à nossa disposição, tá bom? Alguns trazem o gráfico dinâmico. Alguns trazem o mapa 3D. Aqui nós temos uma outra sequência, olha só, linhas, colunas, ganho, perdas. Aqui nós temos segmentação de dados, linha de tempo. Então, são opções também de representar. Mas nós falamos durante as aulas dos gráficos. Então, nós vamos ficar assim, ó. Ou vai ser o nosso gráfico, cadê a canetinha? Ou vai ser o nosso gráfico, tá? De coluna. Ou vai ser o nosso gráfico de linha. Ou vai ser o nosso gráfico de setores. Ou vai ser o nosso gráfico segmentário. Nós vamos escolher aqui esse, qual o tipo de gráfico que eu quero. Escolhi o gráfico. Olha o que vai acontecer. Escolhi o gráfico. Então, automaticamente, já vai aparecer o resultado. Aqui nós pegamos o gráfico de setores. Ah, que legal, né? Olha, essa informação aqui veio para o meu papel assim. Você sabe o que é sustentabilidade? Sim, azul, 60%. Não, o laranja, 40%. Tá feito o resultado da pesquisa estatística. Ah, mas eu não quero o gráfico de setor. Eu prefiro o gráfico de colunas. Então, pega o gráfico de colunas. Tá aí o gráfico de colunas. Ah, verdade. Então, agora é o momento de você escolher o tipo de gráfico também. Ah, não, não quero coluna. Ah, não, quero linha. Pronto. Pronto. A mesma informação, a mesma pesquisa, representada com vários gráficos diferentes. Aí vai do jeito que você quer mostrar tudo isso, tá? Lá na aula anterior, a gente até disse quais gráficos são melhores em cada situação. Então, existe isso, né? A gente até falou, né? A parte de... Quando é as eleições, né? As pesquisas, né? De preferência de candidatos. Geralmente, vem mostrando em gráfico de linhas. É, porque dá para ver o que está crescendo ou está decrescendo. Qual o candidato um sobrepôs o outro, né? Em determinado momento, o candidato A estava em alta e o candidato B estava em baixa, mas teve um determinado momento que o candidato B ultrapassa o candidato A. Então, aí, o gráfico de linhas é bem bacana. Já a gente pode também mencionar, quando fala muito de quantidade, aí, às vezes, gostam de representar assim, né? Ah, quantos alunos da escola tem 17 anos? Tantos. Tanto. Tem 18 anos? Tanto. Essa quantidade aí mostra mais no gráfico de... Na verdade, essa do gráfico de colunas é quando os valores que eu tenho, eles não têm muita conexão, né? Sim. Idade. É 17, 18, 19? Ninguém fala, ah, fulano tem 17 anos, 100 meses e 15 dias. Não, não tem. Então, é 17 ou é 18. Aí, ele dá um distanciamento entre essas colunas, porque eu consigo olhar aqui, aqui tem 17, pula. Aqui tem 18, pula. Aqui tem 19. Isso. Aí, é o gosto. E esses setores, geralmente, os dados são em porcentagem. Porcentagem, verdade. Então, trabalha um pouco com a frequência relativa lá e mostra em percentual. Então, mas vocês viram que a mesma pesquisa, a mesma tabela, gerou três tipos de gráficos diferentes. Três tipos de gráficos. A escolha é sua, de representar da maneira que você achar melhor. Perfeito. Até aí, tudo bem? Tranquilão. Pode ser isso. Ou está dando pano no sistema. Está dando pano no sistema? Ou está tranquilo e favorável? Tem uns que vão dizer assim para a gente, ah, professores, eu já faço isso. Eu já estou vendo ali. Já trabalho com Excel há tanto tempo. Ah, isso aqui é suave. Fala sério. Ótimo. Nessa hora, é nessa hora, porque a próxima vez agora, a próxima vez não, o próximo passo agora justamente é a sua vez. Nessa hora, nós estamos fazendo pesquisa, nós estamos trabalhando essas informações, nós estamos elaborando dados. Então, agora, na sua vez, você vai fazer o quê? O que é que é para ser feito agora? Nada. Nós já fizemos tudo. Nós já pesquisamos. É. Essa foi ótima. Agora é a sua vez. O que é para você fazer? Nada. Nada de novo. Ah, sim. Pronto. Nada de novo. É, porque ficou muito assim. Nada. Pronto. Então, acabou. Então, vamos fechar o cardeiro. Não, nada de novo, tá? Não é de novo, é nada de novo, porque tudo já foi feito. Não já pesquisaram? Foi. Não já foram no campo lá pesquisar, levaram o croquis, anotaram tudinho, direitinho. Fizeram essa coleta, identificaram quantas pessoas têm dengue na sua sala de aula, nos primeiros anos, nos terceiros, nos segundos, vocês já fizeram todo esse diagnóstico, já organizaram esse tabela? Tudo, tudo. Já tentaram representar esse gráfico manualmente? Tudo, tudo. Então, agora, gente, é só partir para o... Que nem eu falo, é correr para o abraço, né? É correr para o abraço, porque agora você vai jogar no Excel e o Excel vai te fornecer o feedback. E aí vai ficar legal, porque é o seguinte, você vai vir lá. Eu fiz o gráfico aqui na minha pesquisa, professor, e eu fiz o gráfico de setores. E eu fiz usando lá, peguei a tampa da vasilha da minha mãe, fiz lá bonitinho, dividi e tal, beleza. Ficou bonito. Joga no Excel agora. Agora vai ficar lindo. E compara os dois. Você vai falar assim, uau, olha como eu sou, olha como eu sou bom, pode ver que ficou tão quão. Tão bonita, é verdade. Porque, assim, quando a gente faz manualmente, a gente tem propriedade daquilo, né? A gente faz colorido e tudo mais. Mas o Excel vai te dar uma representação bem mais, vamos dizer, correta no sentido de ângulos e tudo mais, né? Vamos lá, vamos agora a sua vez. Vamos direcionar para vocês a sua atividade. Então, vamos lá. Hora de colocar a mão na massa. Do trabalho de campo que a gente já tinha feito com vocês nas aulas anteriores, tinha a seguinte perguntinha. Você sabe o que é sustentabilidade? Aí tínhamos as opções de resposta. Sim ou não. Não tinha aquele negócio de sustentabilidade. Ah, porque eu achava. Não. Ou sabe ou não sabe. Sim, não, não. Sim, beleza. Então, esse é o primeiro trabalho. Sabendo ou não sabendo, vamos colocar isso em prática agora numa tabela, certo? Certo. Então, sabe o que é sustentabilidade? Sim. Então, 30 pessoas responderam que sim. Sim, eu sei. Eu sei o conceito, eu sei a definição. 20 pessoas responderam que não. Num total de 50 alunos, né? De 50 pesquisados. A gente faz uma multiplicação por 2, né, pra chegar no 100%. Então, multiplicando tudo por 2, ó, que legal. A gente até falou, né, procure múltiplos de 100. Se você vai fazer pesquisa. Pesquisa com 25 pessoas. 50. 50. O próprio 100, que vai te facilitar. Isso. E aí, de cara, você já vai ter a frequência relativa em percentual, tá? Aqui temos um exemplo, né? A pesquisa de vocês vai ser de acordo com os resultados que vocês conseguiram destacar aí na hora da coleta, tá bom? Perfeito. Beleza, depois do vamos lá, agora vamos construir gráficos e tabelas. Então, agora é o momento de você colocar tudo isso em prática. Você vai elaborar essa pesquisa, vai organizar essa tabela agora no Excel. Sim. Esse exemplo que nós fizemos com essa possibilidade de sim, não. Se você quiser colocar lá como possibilidade de três respostas, sim, não. Já ouvi falar. Acho que sei. Então, você cria a pesquisa. Professor, mas eu não quero pesquisar sobre sustentabilidade, eu quero pesquisar sobre outra coisa. Pode ser também. Beleza. Mas é importante que você transfira essas informações para o Excel e, a partir daí, navegue e viaje na construção de gráficos. Isso mesmo. Então, olha lá. Elaborando essa pesquisa que já foi feita nas aulas anteriores, organizada essas tabelas que também já fizemos, agora a gente vai treinar a utilização do Excel, tá? Transferir as informações que a princípio estavam anotadas no seu caderno, no seu croquim, nas suas anotações e vamos agora buscar essa transferência para a tabela e aí correr para o abraço. É a hora da construção dos gráficos. E aí, olha só, eu vou deixar para você já uma informação importantíssima. A partir das aulas 5 e 6, a nossa trilha que você escolheu porque você gostou do tema e também gostou da proposta de trabalho. Teve afinidade com a aptidão, afinidade com a área que a gente vem trabalhando com vocês. A partir de agora, todas as outras aulas, daqui para frente, todas, eles vão comentar. Olha, lembra da estatística? Agora você vai pesquisar. Isso. Você vai ter um direcionamento, definições de regras e o professor vai te sugerir que você faça uma pesquisa. e você precisa estar afinado com essa pesquisa, coleta de dados, organização de tabelas e construção de gráfico. E aí, nas aulas dos outros professores, não precisa construir gráfico manualmente. Não, agora não. Até mesmo a pesquisa já pode ser... Por que não criar no Excel ali uma tabela de pesquisa? Quando você vai colocando lá sim, aperta no sim. Aí vai aumentando a um, dois, três, quatro. Já cria. Tem um colega aí que sabe fazer, faz. Cola que é sucesso. É importante agora que você fale assim, professora, eu sei fazer lá o gráfico no Excel de maneira diferente. Teve um aluno que falou assim, professor, eu sei fazer gráfico em outro aplicativo que não é o Excel. E fica bonito também. Beleza. É a hora de você aflorar. Por isso que eu falo assim, agora é sua vez. Nós direcionamos um caminho. É a mão na massa, né? A gente faz a orientação aqui, mas vocês são os protagonistas de tudo isso, tá bom? Perfeito. Vamos finalizando a nossa aula aqui, nossa aula 5 barra 6 de movimento sustentável. E a gente verifica aí que a gente teve um grande aprendizado com relação à estatística. E agora daqui pra frente é a estatística aplicada aos demais assuntos que vêm pela frente, certo? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Esperamos ter contribuído bastante com vocês. E fica aquele abraço e aquele beijo no coração. Tchau, tchau, galera. E aí E aí Obrigado.